Ai, o nenê do vovô tá aí, né? Logo, logo vai nascer... O que que tá acontecendo aqui? Alguém pode me dizer? Você quer contar ou eu conto? Pode deixar, amor. Mãe, eu vou ser pai. A Sabrina tá grávida. E quem que é o pai? Como assim quem que é o pai? É claro que é o João. Nossa, mãe, que brincadeira besta. Calma, eu só tô brincando com vocês. Eu vou no banheiro. Mãe, como que a senhora faz uma brincadeira dessa? Nossa, muito conveniente. Deixou ela sem graça. Vai ser uma brincadeira, meu filho. Agora, falando sério, vocês têm pouco tempo que tá junto. Como que ela pode estar grávida de você agora? Me fala. Mãe, a gente já tá junto há um bom tempo. Já tem um pouco mais de um ano. Um ano que você tá, né? Na sua cabeça. E quantos namoradinhos ela já não teve e tem, às vezes, por aí na rua? Hein? Como é que você garante que é seu? Amor, eu tô passando mal. Vamos embora. Eu tô enjoada. Ah, você também vai ficar me olhando com essa cara agora, é? Ai, só, meu irmão falou tão bem desse bolinho de chuva seu que deu até desejo. É claro que eu vou fazer. Meu filho pediu, né? E já que você tá com tanto desejo, né? Há a possibilidade, então, de ser seu filho. Nossa, mãe. Peraí, João. Eu quero ver até onde ela vai. O que você quer dizer com isso? Eu já sei o que você quer dizer, né? Porque ao longo desses meses eu tô aguentando só suas piadinhas toda hora. E quer saber? Eu tô cansada. Que isso? Calma. Não fica assim, não, porque faz mal pro bebê, viu? O João gostava tanto de bolinho de chuva quando era criança. Eu vou fazer. Faço assim, com o maior prazer. Não desconversa, não. Fala a verdade que você acha. Calma. Achei que você sabia brincar. Eu tô sendo só humorista aqui um pouquinho com você. Não precisa ficar histérica. Você sempre vem com essas brincadeiras de mau gosto. Você sabe muito bem que eu não gosto. Dá pra ver que na minha cara que eu não gosto. Entendeu? Desde o primeiro dia que você soube que eu tô grávida, você fica soltando, dando a entender que o João não é o pai do meu filho. Isso é um desrespeito. Eu vou fazer um teste de DNA e vou esfregar na sua cara. E quer saber? Eu não quero nem ficar aqui mais. E você não vai conhecer meu filho, não. Não precisa ir lá em casa, não, tá? Fica aí com a sua mãe, você não me defende mesmo. Mamãe, olha o que você faz. Nossa, como ela é delicada, né? Vocês não vão querer bolinho de chuva? É bom que diminuiu o meu serviço. Ai, que gracinha. Ai, é sua cara, meu filho. Eu sabia. Bem, bem. Mas agora? A senhora vai ter que pedir desculpa pra Sabrina. Ela saiu de casa pra senhora poder vir ver seu neto. Olha, vocês vão me desculpar, mas pedir perdão pra ela não tá. Mãe, como que a senhora vai conviver com seu neto se a senhora não pedir desculpa pra Sabrina? A senhora passou um período inteiro de gestação, fazendo bagunça na cabeça dela, caçuando da cara dela, fazendo piada inconveniente. Eu posso até dar um abraço nela, um beijinho na testa. Não vai passar disso, tá? Mas que eu vou conviver com meu neto, eu vou. Como a senhora é difícil, né? Como que a senhora consegue? Ela nunca vai confiar nosso filho a você se você não pedir desculpas. Ah, para, meu filho. Já passou. Vamos virar a página. Agora é outra história. Eu vou sim conviver com meu neto. Eu vou dar um jeitinho, você vai ver. Eu quero muito ver isso. Mas olha só, a Sabrina já falou que tava chegando, já tá dando a hora. Melhor vocês virem, porque eu não quero estragar o dia dela. Nossa, como é difícil essa pessoa, viu?